Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com o engenheiro florestal, doutor em ecologia, Renato Jesus, falando um pouco sobre reflorestamento e produção de água. Renato, a gente falava no bloco anterior, essas mudanças que foram introduzidas, principalmente na agricultura, a drenagem, que foi, eu acho que não tem um impacto ambiental mais severo do que... A retirada da cobertura florestal também o é, entendeu? As duas juntas, porque também quando você retificou os rios todos, você acabou eliminando determinados... As barragens naturais, né? As barragens naturais e até mesmo influenciou o nível de lençol para a vegetação de floresta, né? É, voltando só um pouco da agricultura, porque há uns anos atrás, eu fui procurado pelo Ministério Público, tinha um promotor extremamente interessado, né? Aí saímos algumas vezes, ele preocupado em querer plantar árvore, né? Eu conversei com ele, rapaz, isso é uma coisa, isso é o governo que tem que fazer, o seu papel aqui é fiscalizar, é cobrar das autoridades. E na época o secretário de agricultura era o Ricardo Ferraço, do senador. Falei, Ricardo, poxa, a gente precisa ajudar esse camarada, esse cara super bem intencionado, vamos ajudar isso. E o Ricardo, muito solícito, não Renato, vamos fazer isso, vamos marcar uma reunião aqui com todo o meu segundo escalão, vamos sentar. Dito feito, marcamos a reunião, fomos lá para a Secretaria de Agricultura e o Ricardo falou, olha, aconteceu isso, a gente precisa ajudar o promotor, e ele falou, poxa, é realmente água, é um problema isso já há alguns anos, hein? O Ricardo já falou isso, precisamos mudar esse cenário. Aí chega um dos segundos escalão, mas secretário, eu preciso produzir leite, eu preciso produzir café, eu preciso produzir carne, pô. Aí o promotor, na sua sóbria presença, o senhor, o senhor produzir leite, carne, feijão, café, o senhor não precisa de água? Você vê a questão, a falta de integração no uso dos recursos naturais. Sim, sim, é verdade. Eu acho que as pessoas estão começando a cair a ficha, né? Quer dizer, essa questão que você colocou aí, por que a gente não desenvolve, não utiliza espécie, não fomenta, inclusive, uma agricultura com menor consumo de água? Eu estive agora há pouco tempo na Itália, estava vendo algumas uvas, né, de produção de vinícolas e tudo. Algumas áreas, eu falei assim, que tipo de irrigação você usa? Eu falei, não, é, aqui a gente não usa irrigação em determinados pontos, porque isso também condiciona a qualidade da uva e tudo, né? Naqueles trechos... Não só a qualidade da uva, não é, não é, só a qualidade dos produtos, como também a quantidade de água, e principalmente nas nossas condições tropicais, você aumenta a condição de doença. É verdade. Então, puxa, tudo isso é uma coisa que nós temos que pensar e integrando a ciência, entregando os diferentes setores. Eu não posso admitir nenhuma área de agricultura se você não contemplar a produção de água, você não pode contemplar a produção de água se você não tiver floresta. É, água demais mata fogado, né? E a água demais no solo, ela acaba lixiviando também as propriedades do solo, né? Fazendo o briterano, os esporos do solo, né, inclusive até... A respiração. A respiração, é verdade. Então, acho que esse recado... Eu, quando eu estive em Angola, na região de deserto lá, eu fiquei impressionado, fomos ver os animais silvestres, aí tinham algumas populações do interior com bovinos no deserto. Falei, pô, o que esses boizinhos contam? Os boizinhos desse tamaninho, assim, rústicos, comiam aquela vegetação. Por que a gente tem que importar o holandês aqui? É, é. Né? Para a produção de leite e tal, para um ecossistema que, às vezes, não tem... Porque lá, o sistema é confinamento, né? Nós queremos fazer isso tudo... É, hoje a ciência está cada vez mais avançada, hoje a gente tem todas as informações, agora a gente tem que trabalhar essa informação, de forma integrada, sem vaidade, o ser humano é vaidoso, né? Quer ser eu, quero ser o melhor, eu produzo mais. Então, está aí o resultado do Espírito Santo, com um pouquinho... Houve uma... Eu já tive, eu me lembro que já convivi aqui no Espírito Santo, alguns anos atrás, com uma precipitação muito menor do que essa que está acontecendo. Só que agora o agravo está sendo muito mais pronunciado. Menos mal que agora... Imagina se essa seca, do jeito que está, está acontecendo em julho. Nós estamos agora, provavelmente, nos próximos 15 dias, vamos estar chovendo. Os dados... É, como dizia, Deus te ouça, né? Não, a probabilidade... As probabilidades são maiores, eu acho. É, são muito altas e agora vai chover, entendeu? Mas, se fosse um pouquinho tempo, um pouquinho mais atrasado, a situação seria extremamente desagradável, entendeu? É. Lembrando só outro episódio de consumo de água, que a Prefeitura, por exemplo, da região da Califórnia, o governo todo, promovendo redução de IPTU, vamos dizer, a taxa aqui, para aqueles imóveis que estavam substituindo gramado, que consome muita água, por vegetação típica daquela região do deserto. Típica da região, claro, claro. Você vai ter a vegetação no seu esplendor e sem consumo de água, né? Essa... Mas isso eu acho que o homem aprende, o brasileiro aprende. Lembra que uns anos atrás nós tivemos o apagão, e soubemos conviver. Que, mais uma vez, o problema só é que a gente só... É verdade, o brasileiro tem capacidade de reação. A gente só lembra que tem que corrigir quando está lá no poço, entendeu? No poço, hoje sem água, né? No fundo do poço. No fundo do poço, sem água. Sem água, é. Nós já estamos no fundo do rio, né? Porque o Santa Maria está praticamente... Eu vim ontem da Bahia para cá e você entra num espírito santo impressionante, entendeu? Sem vegetação, sem os cursos d'água todos secos, né? Mas eu tenho... E por isso eu continuo trabalhando, né? Eu tenho esperança de que a floresta voltando para o lugar... Nós assistimos um filme que as florestas saíram do lugar. Agora nós temos a chance de fazer um filme com as árvores voltando para o mesmo lugar. Muito bem. Nós vamos ao último intervalo, para o último bloco. Fique conosco. Voltamos já. E aí Legenda Adriana Zanotto